Série, arquivos, txt, bloco de notas com Excel VBA Nesse vídeo eu vou lhe ensinar como importar arquivo txt para dentro de um listbox Como fazer extração de linhas de um arquivo txt para listbox de 4 colunas Aula número 4 Então na nossa última aula aprendemos a fazer essa extração para dentro de um listview Observe, esse aqui é o meu control listview E ao clicar aqui no nosso buscar eu vou buscar um arquivo do tipo txt Vou importar e agora basta eu clicar aqui em preencher e está disposto Todas as informações desse arquivo txt em 4 colunas do meu listview Observe E como é que eu faço isso no listbox? Esse é o nosso controle listbox Vou fazer aqui o mesmo procedimento Lembrando que eu já poderia trazer todas as informações de forma direta Sem precisar de uma caixa de texto A auxiliar Então vamos lá Vou selecionar aqui o nosso arquivo E também vou clicar aqui em preencher E está aí a extração das informações Então vamos aprender como fazer isso no listbox Então vou pressionar aqui Alt mais F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor Vou clicar aqui em exibir meu Project Explorer Ou posso pressionar Ctrl mais R Então usei form que eu vou estar trabalhando é esse daqui Usei form 1 Então vou dar um duplo clique aqui no mesmo Já deixei aqui o meu rótulo Que eu estou utilizando como cabeçalho, beleza? Então o que vamos estar aprendendo é a programação para trazer as informações para dentro do nosso listbox Então vamos lá Vou clicar aqui em exibir a minha caixa de ferramentas E o controle do listbox é esse objeto aqui, beleza? Então observe aí, caixa de listagem Então cliquei no meu controle listbox Vou modelá-lo aqui na nossa tela E lembre-se, o listbox e o listview tem obviamente suas particularidades nas suas propriedades De como adicionar cabeçalhos De como adicionar informações Então vamos lá Esse aqui é o meu controle listbox Deixa eu só reposicionar aqui de acordo com o meu cabeçalho E o que eu vou fazer agora? Vou clicar sobre ele Propriedades E vou deixar ele com o nome padrão, beleza? Aqui ó, o nome listbox 1 E o que eu vou me adentrar é aqui ó Column count, ou seja, a contagem de colunas Por padrão ele só vem uma coluna Vou colocar aqui o número 4 Depois eu vou trabalhar com 4 colunas Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso arquivo Nosso arquivo txt Vou dar um duplo clique no mesmo Observe que ele vem com essa barrazinha aqui ó Entre uma palavra e outra, beleza? Então é ela que eu vou poder utilizar Para eu decifrar aonde é que começa Aonde é que termina cada palavra, beleza? Então lá Vamos voltar aqui ao nosso arquivo ó Lembre-se Eu parei aqui Na configuração de 4 colunas Para o meu listbox Pronto Aqui eu não preciso mais fazer nada Eu vou deixar ele com a largura padrão Não vou mexer em sua largura Caso você queira Basta você vir aqui Na propriedade coloreats E formando aqui a largura que você queira Colocando pt, ponto e vírgula Para separar por colunas, beleza? Então vamos lá ó Vou dar um duplo clique aqui no meu objeto Preencher listbox E vamos agora programar do zero Então vamos lá ó Vou criar aqui basicamente 3 variáveis Uma primeira variável Vou chamar ela de conteúdo linha E vou dizer que ela vai ser do tipo as string Ou seja, do tipo texto Deixa eu corrigir aqui a digitação Do tipo string Se eu quiser declarar uma segunda variável Na mesma linha Eu coloco uma vírgula E vou chamar essa segunda variável aqui De linha listbox Lembre-se que o listbox Eu preciso incrementar as linhas dentro do mesmo Então vou chamá-lo aqui ó Linha listbox Um nome bem sugestivo E vou dizer que é do tipo integer Como eu não vou trabalhar com tantos dados Não há necessidade de eu declarar do tipo long Bom Uma próxima variável que eu vou estar declarando aqui Vou chamar ela de x E vou dizer que ela vai ser do tipo as string E observe que eu coloquei este parênteses aqui em aberto Quando eu faço isso Eu consigo passar valores para dentro desta variável E é justamente isso que eu vou precisar fazer Beleza? E aí vamos lá ó Bom Para que eu abra um arquivo txt Eu utilizo o comando open O próprio nome já diz tudo Eu vou abrir E vou abrir quem? Bom Lembra daquela nossa caixinha de texto Aonde Eu armazeno o caminho do meu arquivo Vou manipulá-lo agora ó Mi.txt Carrega Txt.tc Ou seja Este aqui é o nome do meu objeto lá Que armazena o caminho do arquivo O que eu faço agora ó Bom Vou colocar o meu foco Que quer dizer para O meu input As Jogo Da velha E vou colocar o número 1 Isso daqui basicamente Eu estou Trazendo informações para dentro do meu objeto Se eu estivesse enviando Eu utilizava o output Beleza? Como eu estou trazendo Eu utilizo o input E esse 1 aqui Significa que é o primeiro arquivo Beleza? Então vamos lá ó O que eu devo fazer agora? Bom Agora é a estrutura do listbox ó Which Listbox 1 E vou colocar aqui o comando Clear Ou seja Primeiramente eu vou fazer Uma limpeza no mesmo Observe que ele não autocompletou Porque aqui Obviamente eu digitei aqui Errado Listbox Beleza? Agora sim Se eu colocar um ponto Eu vou ter acesso A propriedade do mesmo E coloco o clear Para fazer uma limpeza Antes de carregar novas informações Vou utilizar aqui o nosso Do Vou utilizar aqui Perdão O nosso Doile Faça até O nosso Doile E agora Eu vou fazer uma leitura Naquele arquivo TXT Beleza? Então Vou colocar aqui O EOF Que também é bastante utilizado Nos comandos de Leitura de dados No AXIS E vai ler qual o arquivo O arquivo de número 1 E ele vai ler Até não tiver mais nada Para ser lido Beleza? Então Enquanto ele não for falso Ele vai lendo As linhas do meu Arquivo TXT E como é que eu faço Para pegar as informações De cada linha Daquele arquivo TXT E armazenar Em um objeto Ou em uma variável Vou utilizar o comando Line Beleza? Line input Ou seja Com esse comando Line input Eu estou trazendo As linhas Do meu arquivo TXT Para dentro Vou informar Apenas o número Do arquivo Que eu estou trazendo Ou seja O nosso arquivo De número 1 Beleza? Trígula E eu vou Eu vou Fazer o que? Bom Com essa informação Aqui O line input Eu estou trazendo As informações De cada linha Desse arquivo TXT E eu vou armazenar Em uma variável Na nossa variável Conteúdo linha Que declaramos aqui Acima do tipo String Então basicamente O que vai acontecer aqui Deixa eu abrir aqui Novamente O meu arquivo TXT O meu conteúdo linha Ele vai armazenar Essa linha Por completo Legal? Só que aí Lembre-se que eu quero Pegar Acre Por exemplo E lançar em uma coluna AC em uma segunda coluna Rio branco em uma terceira E o norte em uma quarta coluna Como é que eu vou conseguir Fazer essa extração? Vai aí Entrar a função Split Beleza? Então vamos lá O que eu faço agora? Lembrando que Com essa informação aqui O meu line input Eu estou trazendo a linha Por completo Então agora eu vou ter que extrair Lembre-se que eu tenho Aquele separador Aquela barra em pé Ela que vai me servir De parâmetro Para que eu consiga Saber aonde termina Cada frase Beleza? Cada palavra Então vamos lá Eu vou colocar aqui A minha variável X Que eu declarei aqui Do tipo string E abrir um parênteses E vou dizer que ela é igual A função split Abro meu parênteses Ele me pede Uma expressão E um delimitador Beleza? Então Quem é a expressão? É o meu conteúdo linha Vígula Qual é o meu delimitador? Aquela barra em pé Legal? Se eu lá Tivesse um espaçamento No lugar Dessa barra em pé Tanto faz eu deixar Desta forma Como eu poderia Simplesmente Não informar Beleza? Ele já ia subentender Que o espaçamento É o meu separador Legal? Então como eu estou Utilizando o separador Eu informo aqui Bom Feito isso Com esse comando aqui Eu vou conseguir Separar cada Palavra daquela frase Então Vamos lá O que eu vou fazer agora? Bom Agora eu preciso Adicionar Esse X Para dentro Do meu listbox Então eu coloco O comando Add Item Ou seja Eu vou estar Adicionando itens E vou Obviamente Ao adicionar Eu vou ter que listar Essas informações Para que eu possa visualizar Então Coloco a propriedade list Informa a minha variável Linha listbox Que No caso aqui Eu vou dar um valor Para ela partir Lembre-se que a variável Linha listbox Parte de zero Porque a primeira linha Do listbox Tem valor em zero Beleza? Então A minha variável Linha listbox Qual é a coluna? A coluna eu sei Eu quero a primeira coluna Do listbox Então eu coloco o número zero E coloco o igual O que é que eu vou atribuir A primeira coluna do listbox A minha variável x E o argumento zero O que seria Esse argumento zero aqui Seria a primeira palavra Dessa frase Beleza? Quando eu coloco lá X igual a 1 Vai ser Essa segunda palavra X igual a 3 A terceira palavra E x igual a 4 A quarta palavra Como ele vai fazer um loop Ele vai percorrer Essa linha Essa segunda Terceira E por aí vai Beleza? Então Se você entendeu Essa lógica Vou copiar isso aqui Ctrl C Ctrl V Ctrl V novamente E mais um Ctrl V E claro Vou alterar os números De colunas do listbox Aqui eu quero a segunda coluna Aqui a terceira E aqui a quarta Beleza? Lembre-se que a contagem Das colunas do listbox Começa em zero E aqui a minha variável X vai valer zero Aqui vai valer 1 2 E 3 Por quê? Porque Aqui no caso Esse contador Ele vai começar de zero Ou seja Se eu tenho 4 palavras Ele vai de zero A 3 Beleza? E para que eu possa Incrementar minhas variáveis Incrementar a minha linha Do listbox E eu não fique preso Num loop infinito Eu vou dizer que a minha variável Linha Listbox É igual a ela própria Igual A mais um Isso vai garantir Que eu consiga Percorrer as linhas Do meu listbox Eu avance Coloco o meu loop Para fechar A estrutura aqui Do while E vou colocar O nosso endwit Para fechar A estrutura do it E claro Agora eu vou ter que Fechar o arquivo TXT Então eu coloco O comando close E qual é o número Do arquivo? O arquivo de número 1 Então Basicamente Está terminada A nossa estrutura Veja como é Uma estrutura Bem simples Beleza Então vamos fazer Aqui um teste Vamos só Lembrando que eu vou Dar um valor inicial A minha variável Linha listbox Vou pegar ela aqui E vou dizer que Ela vai partir De zero Beleza Então vamos lá Vou executar Aqui o nosso arquivo Vou clicar Aqui no nosso buscador Vou selecionar O arquivo E agora vamos Testar Se o nosso Preencher listbox Vai funcionar Perfeitamente Vou clicar sobre ele E observe que ele Extraiu Apenas Uma linha Vamos ver O do porquê Que ele não Extraiu De forma Correta Então Vamos entender Aqui porquê Que ele trouxe Apenas Uma linha Beleza? Então Se eu descarregar Aqui Vamos lá Desvoedor Visual Basic Duplo clique Aqui no meu Preencher Linha listbox E observe Aqui O meu Linha listbox É igual Linha listbox E aqui Eu coloquei Igual a 1 Perdão? Então aqui Na hora da digitação Eu acabei trocando Beleza? E aqui Obviamente É mais 1 E isso vai garantir Que eu consiga Ir mudando de linhas Até por isso Que é interessante Que ocorra Para que você Entenda Para que serve Esse incremento Beleza? Quando eu não incremento Eu apenas Consigo adicionar Apenas uma linha A listbox Então vamos executar Aqui novamente Vou lá buscar A informação Peguei O arquivo txt Cliquei em Precher listbox E está lá Ou seja Com esse comando Obviamente Ele consegue fazer A extração Das informações Legal? Então Eu espero Que você tenha gostado De aprender Como trazer informações Para dentro Do listbill Que ensinamos Na playlist Que vai estar Na descrição Como também Trazer informações Para dentro De um listbox Como também Aprendemos A enviar informações De um arquivo De uma planilha Para um arquivo txt Beleza? E aguardo Para o nosso próximo vídeo Valeu!